Bahia! Bahia! Ninguém nos vem sem vibração. Vamos, sapatinho e chocão. Vamos, serás o vencedor. Inteligência para jogar futebol, equilíbrio. Se ganha campeonato, se ganha jogo, se ganha campeonato, se conquista objetivos, o time é equilibrado. Vamos ser equilibrados. Bahia! 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 Mais um, mais um Bahia! Mais um, mais um título de glória. Mais um, mais um Bahia! É assim que se resume a tua história. Somos a Turma Tricolor. Somos a voz do campeão. Somos no povo, no glamour. Ninguém nos vem sem vibração. Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Toda esta voz que é o teu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a tua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo outro amor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Toda esta voz que é o teu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Amor, ninguém nos vence em vibração Vamos, sabandinho e espadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Eu agradeço a todos, velho. E eu fiz o gol mais que fez do que foi todo mundo, pô. Desde o banco, quem não vê, quem não tá no banco, tava... Como o Charles falou, torcendo, velho. Isso ajuda pra caralho. Então, parabéns. Vamos descansar, porque não acabou ainda. Então, vamos descansar pra poder voltar, porque tem um jogo muito difícil daqui a 10 dias.